Eu estou aqui com uma carta. Quem é o famoso que escreveu uma carta emocionante dias antes de morrer? Dizendo que chorou como uma criança quando descobriu que não poderia mais fazer o que mais ama na vida. Ele recebeu um diagnóstico, o médico falou, você não vai mais poder trabalhar. E ele chorou. Ele chorou, chorou... Fabiola, ele chorou como uma criança. Conta pra gente o que aconteceu. E ele escreveu uma carta pra uma pessoa com essas iniciais. FM. Que também é uma pessoa muito famosa. Primeiro conta pra gente sobre essa carta que ele escreveu. Foi um desabafo? Foi, foi um desabafo. Essa carta foi escrita e ele mandou pra essa pessoa, uma grande amiga dele, inclusive já trabalharam juntos, 11 dias antes dele morrer. Essa carta foi escrita por ele 11 dias antes dele morrer. O FM, conta pra gente já, pra dona de casa, pra senhora que está assistindo a gente, pro senhor que está em casa, o que é FM? É uma mulher? É uma mulher. Não é o Felipe Melo, que era do Palmeiras? Não, não. É uma mulher. É uma atriz. É uma atriz. É uma atriz. muito famosa, muito conhecida, que a gente gosta muito. Quem é? É a Fernanda Montenegro. Então, esse famoso, dias antes de morrer, ele escreveu uma carta pra Fernanda Montenegro. Uma carta pra Fernanda Montenegro. E por que ele chorou tanto? Ele disse que chorava feito uma criança, pois ele descobriu que não poderia mais atuar, não poderia mais continuar o trabalho dele como ator, grande ator, por sinal, porque ele não tinha mais saúde pra isso. E ele escreveu essa carta. Você vai ler um trechinho? Vou ler. Vamos lá. Foi no dia 1º de outubro de 2007, que ele escreveu. No dia 12 de outubro, ele se foi. Ele falou assim, que agora eu choro como uma criança, porque descobri que não posso mais trabalhar. Outra coisa que ele falou, meu infarto foi o meu fim como ator. Por quê? Foi depois desse infarto que ele cancelou uma peça de teatro muito conhecida que ele tava fazendo, que lotava o teatro, e ele não pôde mais fazer essa peça. Foi quatro meses antes dele morrer, ele teve que parar essa peça, porque teve um dia que ele foi se apresentar, aí ele sentiu dores no peito e foi pro hospital. Foi o que ele teve esse infarto. Agora, essa história, gente, vem cá. Tem uma coisa muito interessante. Renato, olha só. Quando a Fabiola me contou essa história, que ela leu, ela já vai contar onde ela leu e quem escreveu isso. Ele escreve a carta pra Fernanda Montenegro e acha que vai morrer. Mas ele não morre. Passam-se alguns dias e chega uma carta na casa dele. É a resposta de Fernanda Montenegro. Deu tempo dele receber uma carta de volta de Fernanda Montenegro, não foi? Deu tempo. Deu tempo. Daqui a pouco eu vou ler mais um trecho da carta dele, mas posso falar qual foi a resposta da Fernanda Montenegro? Ela falou assim, quando ela leu a carta... Aí a Fernanda. A Fernanda dizendo, eu tive um estupor, um choque, um desassossego, uma adrenalina, se posso dizer, paralisante. Madrenalina paralisante, porque se você para, se você encerra a sua vida de palco, toda a nossa geração para. Todos nós vamos com você. Sei que não é fácil atravessar a chamada velhice. Conta quem é. É o Paulo Autran. Paulo Autran. Paulo Autran. Chorou como uma criança ao receber a informação de que não poderia mais trabalhar. E então, e aí essa última coisa que ele teve, que foi um infarto, foi também, ele tinha também câncer no pulmão, né? E aí ele disse, entre outras coisas que ele falou para a Fernanda Montenegro, ele falou, eu não posso dizer que estou contente. Karen, que é a mulher dele, né? A mulher dele, tem sido de uma dedicação total. Ela não me larga e me diverte com o seu astral privilegiado. Estou de cadeira de rodas, com ela vou aos teatros, cinemas e restaurantes sem degraus. Meus médicos dizem que não vou morrer do câncer, que o câncer está controlado e praticamente não é mais visto nas chapas, né? Pô, ele tirava raio-x do pulmão. O especialista do coração me disse que eu estou ótima. Eu me pergunto, vou morrer de quê? Ele já sabe, já estava sentindo, né? E aí essa carta vai ser trazida a público pela primeira vez, um documentário chamado Paulo Altran, Senhor dos Palcos, que vai ser exibido no canal Curta. Tá aí. E essa carta... Que emocionante, hein? Muito. Essa notícia foi publicada pela coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Adoro ela. Emocionante, hein, Lombardo? Muito, né? O Paulo Altran foi um dos maiores artistas do teatro e depois entrou para a televisão e se rebelou na televisão, nas novelas.